Agora, professor, já faz algum tempo que você é um grande defensor do uso de máscaras, né? Foi bom o decreto do prefeito Bruno Covas, né? Qual a importância da máscara, como usá-la, porque a gente sabe que é incômodo, não deixa de ser incômodo, né? Olha, o prefeito, ele sabe muito bem o que ele está falando, porque ele está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, acho que até... Vem até um pouco do coração dele esse entendimento, porque ele sabe a dificuldade das pessoas que estão em uma situação vulnerável. E numa situação que nem essa, onde a maior parte das transmissões são de indivíduos que não têm sintomas, a máscara não defende única e exclusivamente o profissional de saúde, que tem que ser defendido, que é uma pessoa essencial agora, e também não impede que o infectado passe, mas também quando eu não sei quem tem, nos ambientes de confinamento, é crucial, todo mundo está usando máscara. Tanto dentro de casa, quanto nas ruas, quanto no transporte? Bom, eu imagino que dentro de casa, quando as pessoas já têm um certo estado de confinamento, eles não vão precisar ficar usando máscara dentro de casa, mas eu imagino quando você sai, você vai ficar confinado com pessoas que você não sabe como elas estão, é uma boa ideia. Queria lembrar aqui que um colega dele, que é um dos maiores epidemiologistas do mundo, o professor da... ex-professor da Fundade de Medicina, Eduardo Massad, ele fez uma estimativa muito interessante em 2004, onde ele percebeu, em 2003, 2004, quando teve o primeiro incidente com o primeiro vírus de SARS, e ele fez um estudo interessantíssimo, mostrando que o fator que foi mais determinante para ter um impacto na transmissão foi o uso de máscaras, barreiras primárias, profissional de saúde, inclusive. Então, a gente sabe isso, não tem que... Sim.